E aí galera abençoada do canal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou te ensinar a limpar a sua escova e de brinde aqui no vídeo eu vou ensinar como você colocar uma proteção aqui para as cerdas da sua escova secadora, beleza? Fiquem comigo até o final do vídeo e roda a vinheta! Galera, é o seguinte, a gente está aqui com a escova secadora da Britana, a gente precisa de fazer a limpeza aqui na escova. Essa escova estava fazendo um barulho aqui na ponta, tinha um objeto aqui e a gente limpou, tá? Mas eu não vou ensinar isso aqui no vídeo não, o intuito aqui é ensinar a limpeza. O que acontece? Esse filtrozinho aqui, ele fica muito sujo com o tempo e é necessário fazer a limpeza. O que você precisa de fazer? Você precisa de girar esse camaradinho aqui no sentido anti-horário. Feito isso, vai sair o filtro aqui junto. Esse filtro o que você vai fazer? Você pode pegar um álcool líquido e passar a escova aqui nesse filtro, tá bom? Passa a escova aqui também e as cerdas você passa a escovinha de dentes também. Essa aqui você vai enrolando aqui, vai enrolando. Eu tirei aqui com a mão mesmo, olha, a quantidade de cabelo. Eu puxei aqui com a mão mesmo. Então você pega a escovinha de dentes aqui e vai enrolando aqui, o cabelo vai sair todo aqui na escova. Ou você pode puxar com a mão mesmo. É importante você estar fazendo a limpeza aqui. A gente vai fazer a limpeza aqui e eu vou mostrar pra vocês como vai ficar. Olha só, galera, acabei de limpar. Ficou limpinho o filtro. Pra você montar... Você vai inserir aqui o filtro e vai rosquear a carcaça. Se essa carcaça estiver muito dura, galera, e você não conseguir tirar essa carcaça, o que você precisa de fazer? Eu vou deixar o vídeo, o link do vídeo, na descrição pra você abrir com perfeição essa parte aqui, essa carcaça aqui da escova, tá? Vou deixar o link na descrição pra vocês, pra vocês assistirem. Vou deixar também no primeiro link dos comentários pra vocês assistirem, tá? Feito isso, você vai enrosquear aqui. Vou rosquear aqui e vou mostrar pra vocês. Beleza, galera. Rosqueei aqui e tá aqui feita a limpeza da sua escova. Então, se ela fica desligando sozinha, você faça isso que ela tende a melhorar bastante. Pelo menos, melhorar a grande parte da sua ação. Porque a gente sabe que, como eu já expliquei em outros vídeos pra vocês, que isso é meio que um defeito de fábrica. É um erro do sistema do aparelho. Mas, você fazendo isso, você provavelmente vai estar resolvendo grande parte da situação aqui, tá? E, galera, como eu prometi pra vocês, olha só, a minha cliente, ela fez, ela cortou aqui um pet, super litro pet, pra poder guardar as cerdas da escova dela. Olha só pra vocês verem como que encaixa perfeitamente. Esse aqui é o brinde pra vocês que assistiram o vídeo até o final. Tô dando esse conhecimentozinho da minha cliente aqui de brinde. Olha aí, tô repassando a ideia dela. Ficou bacana dessa forma aqui. Vai protejar as cerdas, não vai ficar amassando, não vai ficar... Como vocês já viram aí, outras cerdas aqui no canal, tá bom? Se você gostou, peço mais uma vez, deixa o seu like. E compartilha com seus amigos, com suas amigas, pra poder elas saberem também como limpar a escova, como a gente fez aqui, tá? E lembrando aqui que você pode deixar sugestões de vídeos aqui embaixo, nos comentários, aqui no canal do Jefferson. Muito obrigado, Deus abençoe. Tchau. 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 Tchau.